social. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior por se tratar de uma reunião remota. Temos aqui, meus amigos, dois processos a serem distribuídos. Processo número 2020-0040-25 institui a política estadual de publicação de boletim de dados relativo às políticas públicas de assistente social no Estado de Goiás e da outras providências. O autor é o deputado Virmonde Cluvinel, será distribuído para o deputado Lucas Calil. Lucas Calil vai ser o relator. Processo 2021-005982 institui o selo de empresa incentivadora da aprendizagem e aplicação de libras na língua brasileira de sinais por parte dos guias de turismo destinado às empresas operadoras de turismo no âmbito do Estado de Goiás. Autor é o deputado Coronel Adailto e será distribuído para o deputado Hamilton Filho. Hamilton Filho. São esses dois processos que nós temos aqui para ser distribuído. e, havendo o número, nós vamos também pôr em votação. Nós temos aqui quatro processos para serem votados. Primeiro é o processo 2021-0045-25, que dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo para a utilização da arteterapia imunicoterapia para pessoas com síndrome de Down. Na forma que especifica, no âmbito do Estado de Goiás, autor é o deputado Wilden Cambão. Relator foi o deputado Lucas Calil. O processo 2021-0045-17 inclui, está em votação, está em votação, está em votação, está em discussão. Aprovado o parecer do deputado Lucas Calil. O processo 2021-0045-17 inclui os portadores de visão monocular no conceito de pessoa portadora de deficiência visual, previsto no dispositivo que especifica. O autor é o deputado Vinícius Serqueira. Relator, deputado Rafael Gouveia, também favorável ao projeto. Está em discussão. Senhor deputado, que permaneça como estão, contrato de manifesto. Em votação, aprovado, parecer do deputado Rafael Gouveia. Processo 2021-0046-61 dispõe sobre o direito a atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para acesso à pavimentação superior. O autor é o deputado Virmonde Cluvinel. O relator, deputada Leda Boge, parecer favorável com substitutivo. Está em discussão e em votação. Aprovado, parecer da deputada Leda Boge. Processo 2020-0037-97 dispõe sobre a instituição da política pública estadual de apoio ao servidor público, que se tornou pessoa com deficiência e da outra subprovidência. O autor é o deputado Virmonde Cluvinel. Relator, deputado Humberto Aydar. Parecer favorável com substitutivo. Está em discussão. Senhores deputados, que permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está em votação. Aprovado, parecer do deputado Humberto Aydar. favorável com substitutivo. Senhores, era essa a pauta que nós tínhamos nessa tarde. Quero agradecer a todos vocês. Desejar a todos um Natal cheio de muita esperança, paz, amor e um 2022 de muitas alegrias e esperança a todas as famílias. Grande abraço e que Deus abençoe. Agradecer a todos os servidores dessa casa que estão colaborando nessa reunião. Grande abraço. Até daqui a pouco.